Eu queria passar para o bacharelado, a gente até teve um momento de desavença com o professor Luiz por causa disso, mas é muito bom a gente poder se abrir e poder falar disso e compartilhar isso com nossos colegas, para a gente poder crescer, e eu fico muito feliz de você ter feito isso, de poder conhecer você um pouquinho melhor hoje. E é só isso. Valeu. Eu posso fazer? Dá tempo disso? Pode. Eu queria saber, tipo, para quem é tão fã, tipo assim, de ouvir. Tipo, das meninas que começaram agora, o Angelo falou assim, que ele não tem experiência nenhuma em sala de aula, diferente de você, que eu também esqueci o seu nome de falar. É assim mesmo. Não pergunta para mim. Eu queria saber, tipo, como que é, você não tem experiência nenhuma em sala de aula, você fazer um subprojeto dentro de um PGP, e você chegar pela primeira vez com a cara e a coragem na sala de aula e colocar uma parte, uma coisa que o Luiz fala muito, é que o seu projeto tem que ser alguma coisa de você, que vem da sua vida. Como que é, tipo, você chegar na sala de aula com a cara e a coragem e colocar aquilo ali em prática, porque eu vou passar por isso aqui há pouco tempo e eu estou em um processo de desespero, mais ou menos. Porque até mês que vem, em junho, o Guilherme falou que eu tenho que colocar o... que eu tenho que entrar e fazer, colocar o meu processo em prática, que eu, igual a cara falou, eu estou assim, sem saber como que eu vou aderir. Aí existe um processo chamado ambientalização. Fala um pouquinho sobre ele. Sim, pera, pessoal. Realmente é bem assustador você chegar lá sem experiência nenhuma para dar aula, mas saber que tem gente que é você, que está te acompanhando, que está te ajeitando, discutindo sobre o seu trabalho, ajudando a montar o seu projeto, e isso facilita bastante, mas acho que o medo só passa depois que tem gente que vai dar. Mas vai ter medo em toda aula, se eu botar, vai dar. Eu quero fazer duas colocações. A primeira que a Marcia falou, que é sobre ambientalização, que é você fazer parte do IBGE e estar na escola, que é a escola te reconhecer, os alunos te reconhecer, e você fazer parte daquela cultura, você se movimentar ali dentro. Então, você não é um corpo tão estranho entrando ali. Isso é melhor para os alunos, porque os alunos se sentem mais seguros, mas você também não se sente mais seguros quando você perceber que você está ali e você é o corpo dali na escola, você é parte da escola. E você, como estagiário, você está nesse meio de formação. Então, essa ambientalização é importante para você se sentir ali. Não ser o corpo que está chegando ali e vai fazer um trabalho. Você é um estagiário, você está colaborando com a formação de todos que estão ali, e você vai entrar naquele momento para colaborar ainda mais com a formação. Se vai dar errado, talvez. Mas, se acontecer, também vai ser um aprendizado. Não deu certo para aquela turma, não pode dar certo para a outra. E se der certo desde a primeira vez, você também tem que ter em mente que pode ser que não vai dar certo na próxima turma. Então, sempre vai ser um aprendizado. E a segunda colocação que eu quero colocar é que o Alisson teve um caminho de formação e eu tive o meu caminho contrário. Eu entrei aqui, eu nunca tinha entrado em uma sala de aula para assumir a aula. Eu tinha os meus momentos de ser aula particular, de ajudar os meus colegas, de ir na frente. E eu sempre me senti bem com isso. Vem da minha trajetória, de quem eu sou. Mas, quando eu comecei os estágios, eu fui para o Santa Helena. Eu não tive os problemas que os outros tiveram de ter que mudar. Eu fui para o lugar que eu entendia ser o melhor para mim. E, realmente, eu sinto que lá é o melhor lugar para mim. Mas, como físico, não costuma dar aula no ensino fundamental. Agora, com o concurso, isso está mudando. Mas, eu, enquanto estava fazendo o estágio do ano passado, eu assumi uma escola. Eu fui para a escola. E, eu acho que o PGP... É claro que a metodologia de você trabalhar no EJA, escolas de jovens e adultos, é completamente diferente de você trabalhar com crianças. Do mesmo jeito que as duas são completamente diferentes de trabalhar com o ensino médio. Mas, eu enxergo hoje que eu ter entrado no PGP, ter aprendido todas aquelas coisas, e esse coletivo me deu muita força, muito músculo, para aguentar os golpes que aquilo estava me dando. Chega um ponto que você tem que reconhecer se a coisa vai ou não vai. se você tem estrutura para aguentar a cor ou não. Mas, é importante você também ter em mente que todo lugar que você for, todo campo que você tiver, você vai estar em algum tipo de formação. e... eu sei que que é o que é. Eu teria que reconhecer o que você preparou também. Ela tem que ter confiança no que você preparou, se vai dar certo ou não. Eu acho que o principal é aceitar esse nervosismo é normal e a segunda coisa é acertar que você pode errar, sabe? Você vai nesse momento de aprender, também, assim, se der errado, sabe? Era basicamente isso, assim, você pode aceitar que você vai fazer o seu melhor, mas se não der, você vai ter outras chances. Você não precisa se desesperar se der errado, sabe? Então, faça o seu melhor e coloque isso como uma possibilidade também, sabe? O que pode acontecer? Você está num lugar para que você vai ter a chance de melhorar. É o seu momento de aprender e de errar? Eu acho que esse momento cabe para o senhor, por exemplo, é uma coisa que eu acho que o João também leu, está lá no meu caso, João. Não pense no erro como uma fonte de punição. Pense no erro como uma maneira de se aprender. O que você vai errar na intervenção? Todo mundo aqui já fez algum lugar que eu errei na intervenção. Você vai errar na escola. Você vai errar na vida. Se a gente for pensar sempre nos problemas que a gente não pode errar, a gente vai ser o que o Hilton falou, né? Um vegetal. A gente vai ser um vegetal. E aí eu brinquei com o Hilton, né? Os vegetais, eles se alimentam da luz dos outros. Não tem isso próprio. Eles se alimentam da luz dos outros. Então, não se preocupe com essas coisas de errado. Eu acho que o... Foi assim, né? Ela falou. Ela fez as intervenções delas. Deu errado, mas... Deu para ver. Mas deu errado. Mas deu errado. A minha primeira intervenção... A quem, na verdade? É... Quem está achando ser errado? Entendeu? Igual, por exemplo, fiz a minha intervenção lá no João Barbosa. Deu errado. Porque eu fiz tudo o que eu não queria fazer, eu fiz. E ele falou, peraí, então tem um problema aqui. Aí, por causa dessa intervenção, aí eu entendi que tinha outros problemas por trás. Então, até o erro me fez crescer. Por isso que deixaram vocês para trás e foram comer na cantina. Deixaram vocês para trás, ó. Você vê, né? Você vê. O pessoal deixou lá na sala e foram comer. Entendeu? Então, é essa questão. Não preocupar. Entendeu? Vai errar, vai. A gente vai estar aqui para ajudar a consertar os erros. para ajudar você a enxergar que, às vezes, os erros que você acha que é um erro, não são tão erros assim. São coisas normais que acontecem. Obrigada. 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 Que... O que é que e da fala Boa P thy фотографia da vida, a rules é o impossível? Vai. O que é que e da lei são? O que é que criticized應es western? E vamos lá? Todos os erros em Jeremiah. É verdade. Eu sei sem Castleman. O que é isso. Mas você tem um erro. Eu seguro preencherko que você conheça como Porque o entrevista oferecequele ET caus Oscar, um momento de superação, e que não tem, é inevitável, vai chegar a hora de apresentar, vai chegar a hora de apresentar o TCC, vai chegar a hora de apresentar o Paulo Dório, isso é um momento de superação, isso todo profissional tem que passar, e vocês também que vão passar, os profissionais todos nós passamos, então essa é uma fala muito bonita de todos vocês, parabéns pela análise que vocês estão fazendo, da trajetória de cada um dentro do seu espaço, do seu lugar, e que isso sirva sempre de lição para a gente ir construindo, aquela questão, nosso espiral está engordando, cada vez mais aumentando, isso é muito bonito, parabéns para todos. Obrigada. Aplausos Rildo, Luiz Gente, é porque eu falo com vocês, a gente vai arrebentar com tempo, tá? Não, não, senta aí Senta aí Eu vou ficar quietinho, talvez É porque, sabe o que ela tem que fazer? Ela quer fazer falar em 5 minutos, ela falou isso Não, tenta sim Não, eu só gostaria de fazer um pequeno comentário não dá para comentar a fala de cada um porque a comente é curta mas eu vou pegar a fala da Kawara e tentar sintetizar a participação de vocês no início da fala da Kawara ela traz um depoimento sobre desde o dia que ela chegou aqui ela teve uma série de mudanças de opinião então Kawara a tradução que eu faço do seu depoimento é que você, nesse sentido nessa sua reflexão você dá um flagrante que a verdade não é absoluta a verdade é provisória e temporal porque se ela for absoluta isso leva ao absolutismo o absolutismo leva à intolerância a intolerância leva ao ódio o ódio leva à injustiça e a injustiça leva a algo muito caro que é a violência nas suas duas formas uma forma física que é a mais comum mas também uma forma mais perigosa que é a forma simbólica e a violência simbólica ela às vezes é até mais dolorosa que a violência física porque ela atinge a alma então quando vocês agora eu sintetizo o depoimento de todos então quando vocês trazem esses depoimentos o que eu pude captar na fala de cada um é um manifesto de que houveram e houve na trajetória de vocês uma série de momentos de violência simbólica no sentido de um apagamento e uma opressão que vocês aqui fazem um processo muito bem com vocês de denúncia mesmo que é ótimo que joga para fora e nos faz o melhor e nos dá um grande ensinamento então na linha do pessoal eu também agradeço profundamente e aí de novo a gente joga a luz sobre o GGP porque o GGP é uma forma única, claro, que tenta contribuir para que essa nossa coletividade nós possamos nos fortalecermos com os outros para tentar minorar essa violência simbólica que a gente sofre de vários atores sociais não é só a academia mas a academia também o faz presta muita propriedade então é só isso que eu gostaria de falar parabéns a todos obrigado pela minha violência simbólica que eu sofro e que eu pratico possa ser diminuída e mais entendida obrigado então gente então meu papel é de apresentar a nossa próxima apresentação oral que é a de que é o olho de coração que ela é do PT de São Celeno e agora ela vai apresentar a visão dela do trabalho e a construção contente é a Juliana 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 em parte a Juliana também né porque a nossa intervenção foi feita de um Jesus já dá mais parafuso na cabeça nossa já deu a audiência meus amigos vamos fazer tudo gostou da minha cara? é, você está bem viu carinho é a poligência lábito pode ser você viu que eu compreendo seu sentido de existência da audiência aí não é isso assim que eu faço parte boa noite meu nome é Jayper e o meu título provisório eu acho é esse porque o que eu fiz na escola foi uma intervenção e essa intervenção ela era uma atividade eu vou explicar mais ou menos o termo depois porque que intervenção porque atividade principalmente porque atividade o que que é atividade para vocês? todo mundo tem uma uma concepção do que que é atividade ninguém sabe muito bem a diferença de atividade em parêpa parece a mesma coisa né porque as vezes o professor chega no quadro e fala ali tarefa ou as vezes ele chega e coloca no quadro atividade né então tem uma diferencinha uma diferençazinha aí e dar apontamentos do que que quando eu trabalho com atividade quais são as contribuições que podem dar para a alfabetização científica né que é uma escola que trabalha com o que um dos temas da nossa escola é alfabetização científica e os ganhos que eles podem trazer também para o nosso grupo de pesquisa para os GGPs e para os PGPs o meu PGP qual eu faço parte né é o PGP Santa Helena que é uma escola municipal que trabalha com educação infantil mais os ciclos 1 e 2 é o que que é o ciclo 1 e 2 seria no ensino seriado correspondente da primeira série até a terceira ciclo 1 e da quarta ao sexto seria o ciclo 2 e na minha opinião é o PGP mais lindo de todos porque é o PGP mais lindo de todos porque trabalham um monte de gente linda nesse PGP né a Márcia que é a nossa professora espécie é a mais linda de todos é a linda mãe né porque é aquela que acolhe todo mundo a Silvia a Priscila que não está presente a Verônica a Juliane que é minha parceira o Wesley que apresentou aqui agora a Ana Karine que está ali e o Elbert o Elbert que anda meio sumido mas ele de vez em quando aparece como sempre né e eu e também é a escola mais linda de todas porque como é que você não olha com as carinhas de anjo dessas e não paixona então é algo que é uma escola que eu amo de paixão né de estar lá porque é um ambiente que me acolheu muito bem e que essas crianças me acolhem muito bem até hoje né a gente chega lá na escola e todo mundo as crianças chegam abraçando e perguntando tia quando é que vai ser a próxima aula e isso deixa a gente muito gratificado porque é um reconhecimento que você você ganha você vê você chega lá e vê que aquilo que você está fazendo faz alguma diferença na vida de alguém e que as pessoas querem que você esteja lá o meu referencial teórico é o Leon Tcherv muita gente ainda não estudou psicologia da educação então não vai conhecer também quem é o Bigotsky todos são russos né e trabalharam numa época da psicologia que começou a trazer a psicologia como o desenvolvimento do psiquismo da pessoa ligada a vivência social da pessoa as contribuições da sociedade e a história a cultura da pessoa e no desenvolvimento como elemento principal no desenvolvimento humano e aí o o o Leon Tcherv ele traz a questão da atividade inclusive muito do do trabalho do do Bigotsky ele é baseado em coisas que o Leon Tcherv diz porque eles eram colegas de trabalho né então nesse livro que é o livro que eu peguei ele vai tratar o desenvolvimento do psiquismo da criança mas a princípio o psiquismo animal e a percepção então ele começa lá do reino animal como é que o pensamento, como é que o animal é raciocínio porque o animal ele é capaz de pensar assim, muita gente a gente tem a mania de dizer que os animais não pensam, a gente como humano é diferente dos animais que a gente pensa, mas não é isso a diferença que a gente tem com os animais seria algo que a gente chama de consciência porque diferente da gente, o animal não tem consciência do que ele faz e a gente tem consciência então a gente faz as coisas sabendo o que está fazendo não só o porentino então ele traz aí o que é a atividade a atividade é aquilo que liga o sujeito com o objeto o que que te liga o seu trabalho o que que te liga com as coisas que você tem seria atividade e nessa atividade o ser humano ele estabelece um contato com o resto do mundo com o resto da sociedade com o resto das coisas essa atividade como eu disse no humano no ser humano ela está diretamente ligada a consciência a consciência a consciência a genética da ciência da consciência a origem da ciência da consciência são esses três estão ligados a esses três essas três coisinhas aqui que é a necessidade que o próprio nome já diz o motivo vai ser o que vai estimular e orientar a atividade é o porquê e o sentido que traduz a relação do motivo ao fim vou dar um exemplo assim bem rapidinho pra vocês terem uma noção mais ou menos do que que é essas três coisas o professor chega na no estágio sei lá o professor chega e traz um texto pra vocês lerem aí você tem uma necessidade tem que ler ler o texto é uma necessidade com essa necessidade você vai ter um motivo ligado a essa necessidade ah, o professor vai dar nota, né? então eu já tenho eu já teria um motivo mas o que difere mesmo a atividade você está em atividade ou não é essa coisa chamada sentido por quê? esse sentido é o que vai traduzir o o meio que é o motivo até o fim por exemplo o sentido que eu leio de um texto muita gente aí trabalha com CTIS é com laboratório e aí muita gente não tem interesse em trabalhar nessas coisas então por exemplo se eu chego com um texto de laboratório numa aula de prática de ensino e passo para uma pessoa que não vai ter muito interesse aquilo não está muito ligado à vida daquela pessoa essa esse texto vai tomar um sentido diferente daquele sentido de uma pessoa que quer trabalhar com aquilo que gosta daquilo então a tradução daquele texto o sentido que aquele texto toma vai ser totalmente diferente entre as pessoas e aí quando as coisas perdem o sentido essa atividade você não vai ter mais atividade essa atividade pode tornar uma ação ou uma tarefa porque você não tem motivo nenhum para estar fazendo aquilo aliás você não tem sentido aquilo que você está fazendo não tem sentido nenhum eu vou se alguém tiver alguma dúvida depois eu vou passar para frente porque senão se dá dentro dentro das atividades o ser humano tem diversas atividades comer dormir pensar ler né existe um tipo de atividade que a gente chama de atividade dominante essa atividade dominante ela tem três características ela proporciona o surgimento de novos tipos de atividade e dentro da qual essas atividades que surgem são diferenciadas por exemplo a criança quando ela está brincando de médico ela está diferenciando ou de professor ou a criança brincando de alguma coisa dentro da atividade que é brincar ela está diferenciando diversas outras atividades que é o ser médico o ser professor é é é uma atividade no qual os processos psíquicos particulares tomam forma ou são reorganizados então dentro dessa atividade a sua consciência seus processos psíquicos vão ser reorganizados tomando sentido e da qual dependem de forma mais íntima as principais mudanças psicológicas na personalidade da criança eu coloquei no caso da criança porque é o que eu trabalho na criança em certo estado de desenvolvimento então essa atividade dominante ela vai se tornando dominante e deixando se tornar dominante com o passar do tempo uma atividade que é dominante para a criança não vai ser uma atividade dominante para o adolescente então no caso da infância o jogo seria uma atividade dominante porque você pode jogar pensar em estratégias imaginar então essa atividade é pensar vão estar dentro dessa atividade e além disso aproximar a criança das funções sociais então tendo em vista nisso tem algumas perguntas que eu gostaria de responder no final do meu trabalho não desse mas do meu trabalho que eu vou do meu DCC que elementos sinalizam que um aluno ou um grupo de alunos está ou não em uma atividade porque atividade é algo muito volátil ao mesmo tempo que alguém está em atividade a outra pessoa ali não está então que elementos sinalizariam que uma turma inteira está em atividade que elementos sinalizariam que aquele aluno tem atividade se nós aí isso aqui está mais ligado com o PGP e o GGP se nós estagiários quando a gente vai para a sala de aula a gente está em atividade atividade você está fazendo aquilo que você gosta se você está fazendo aquilo que você quer aí você vai e constrói uma intervenção atividade porque você pensa naquilo que seria uma atividade para você alguma coisa que está ligada à sua vida que poderia ser uma atividade para você e os alunos entram em atividade você leva aquela atividade aquela coisa os alunos gostam todo mundo entra em atividade todo mundo produzindo discutindo que elementos reforçam a ligação entre a atividade dos estagiários e a atividade do aluno em que ponto nós estagiários temos que estar em atividade para a gente conseguir fazer com que os nossos alunos sentem em atividade eu estava aqui na palestra ontem eu escutei muitos professores falando de que muita gente entra o trabalho não dá certo que a pessoa perde o engajamento o aluno o estagiário não estava em atividade ele não estava fazendo aquilo que ele gosta aí ele vai aplicar a intervenção não dá certo desiste em que que ligação que isso traz aí eu e a Juliana a gente montou uma intervenção junta a Juliana apresentou ontem o porquê da intervenção dela o referencial dela que é o em clássico e casando o meu referencial com o dela a gente montou uma intervenção na verdade foram duas a gente trabalhou dois anos seguidos uma vez no agrupamento dele e depois no agrupamento quando esses alunos do agrupamento dele já estavam no agrupamento ele então a gente dividiu a intervenção em quatro etapas na primeira etapa a gente fez uma contextualização que no ponto de vista do do clássico como é que era o nome da imersão e no meu ponto de vista nessa contextualização dá pra ver o que que tem sentido pra aquela criança o que que aquela criança gosta o que que ela então nessa etapa de contextualização a gente chegava conversava com as crianças né batia um papo e ia dirigindo esse papo até chegar em algum assunto que a gente queria que no caso da da segunda intervenção a gente ia fazer o foguete de brinquedo e trabalhar com as leis de nível então a gente chegou conseguiu chegar no assunto do foguete e aí a gente pediu pras crianças fazerem o esboço do foguete e esse esboço elas teriam que colocar pra qual planeta que elas iam porque durante a discussão surgiu a questão dos planetas do sistema solar por que que elas iam pra lá e o que que elas levariam porque aí dava pra entender dava pra ver o que que elas carregavam de casa o que que elas carregavam de valores o que que era importante pra elas não deixar pra trás e aí eu trouxe algumas imagens né de algumas crianças que fizeram desenhos aí atrás do negocinho tinha tinha a listinha do que que eles iam levar aí a gente passa pra segunda etapa que é onde a gente vai fazer os jogos as brincadeiras desses experimentos é o tema era força movimento lei de newton né então a gente tratou de velocidade inércia atrito resistência do ar força gravitacional queda livre lançamento vertical ação e reação força peso força eletrostática a gente tratou um bocado de coisas isso aí deu mais ou menos umas 10 aulas tanto nessa intervenção quanto na intervenção anterior então pra tratar de velocidade a gente levou eles pra quadra mediu a quadra todinha junto com eles cronometramos o tempo que eles gastavam pra percorrer a quadra pra poder explicar o que que era velocidade pras crianças e no final a gente fez um esboço de cotinha com eles pra pra calcular a própria velocidade quanto tempo que o aluno ia demorar pra correr cada um ia demorar pra correr aí na aula de atrito a gente levou uma rampa de papelão aí os alunos jogavam um carrinho ali na rampa com papelão liso um carrinho escorregado depois a gente pegou a lixa de parede e colocou em cima da rampa pra eles verem que o atrito é uma força de resistência resistência do ar queda livre força gravitacional lançamento vertical a gente tratou desses assuntos em sala de aula e fez o desafio onde os alunos teriam que os materiais que a gente levou eles teriam que fazer e um competidor e sim pra fazer o melhor paraquedas ia ter uma competiçãozinha ali quem fazia o melhor paraquedas seria aquele no caso que fazia o bonequinho nascer mais devagar depois a gente tratou das leis de Newton primeira lei a gente tratou a gente juntou junto com lei de trânsito falando da importância do cinto de segurança porque é gritante o número de crianças que não usam cinto de segurança e os pais não exigem isso das crianças eu escutei inclusive de aluno falando que o pai não usa cinto de segurança não que é mais perigoso você usar cinto de segurança do que não usar e aí ação e reação que seria um dos elementos principais do foguete junto com a ação e reação a gente trabalhou também a pressão dos gases que havia sido tratado no ano anterior depois a gente fez junto com a Rani e a Verônica elas entraram em uma intervenção fazendo a ambientalização delas porque elas tinham acabado de chegar no PGP e aí elas não sabiam como que elas iam fazer uma intervenção delas aí a gente convidou né vamos participar das nossas intervenções vocês assistem as nossas aulas no final vocês podem ter a oportunidade de fazer uma intervenção e como a gente estava trabalhando trabalhando força diferente tipo de força elas trouxeram a força eletrostática para trabalhar com essas crianças fazendo o joguinho do cabão de guerra eletrostática e aí esse é um momento que eu gosto muito essa foto eu tirei um print do vídeo que ilustra muito a questão afetiva que os alunos tem com os laços afetivos que os alunos geram com a gente né porque eles comemoram com a gente eles choram muito com a gente é algo incrível e aí teve a terceira etapa que a gente construiu pediu para eles construírem um projeto do foguete nesse projeto eles teriam que a gente falou assim não imagina que você tem a garrafa agora como é que você vai fazer com essa garrafa voar e aí depois desse projeto eles teriam que a gente ir construir o foguete com ele aí foram alguns desenhos deles de como que eles iam fazer a garrafa voar dá pra perceber um monte de elementos que a gente tinha trabalhado em sala de aula por que? ali ó a questão do gás dentro da garrafa enche a garrafa de gás a garrafa sobe depois cai e desce esse daqui ó tava preocupado na hora de descer então ele colocou um paraquedas por que senão ia descer com a velocidade muito alta e ia espaticar no chão esse daqui foi muito interessante por que esse daqui também usou o conceito de densidade que tinha se trabalhado no ano anterior onde ele usaria o fogo pra aquecer o ar tava dentro da garrafa o ar que sobe então a garrafa ia subir e aí tá um dos projetos que é o mais conhecido que é o Zeno que é muito bom esse menino foi meu aluno lá no Cerrado ele já era de Santa Helena foi pro Cerrado foi meu aluno lá e aí ele voltou pro Santa Helena hoje ele tá lá no Santa Helena ainda então ele tem assim uma relação muito próxima com isso e aí a quarta etapa seria o lançamento do foguete e avaliação dos resultados a gente eu esqueci de colocar aí da mostra pedagógica né porque a Ana Juliana inclusive falou ontem depois que eles faziam que eles fizeram o projeto eles iam apresentar o que já haviam feito na mostra pedagógica então aí eu trouxe alguns apontamentos algumas percepções que eu tive né que aí a gente vai ter por meio dessa atividade alunos que estão conseguindo coletar informações por meio da observação né são atividades experimentais estabelecem relações e informações obtidas por meio dos trabalhos práticos e formulam suas próprias síntese eu também me coloquei mas eles fizeram relatórios tem os desenhos também que contam como uma forma de síntese deles né crianças com espírito investigativo que chegam o tempo todo na gente perguntam quando é que vai ser a próxima atividade que chegam em casa e pesquisam e trazem por que a gente não faz isso né chega em casa e pesquisa a gente tem ali crianças que estão adquirindo uma noção geral sobre o universo trazendo o uso da linguagem científica muitos sabem o que é um átomo o que é uma molécula eles usam essas palavras usam a palavra gravidade usam a palavra velocidade uma das coisas que a gente mais queria também é uma uma criança que tem uma autonomia de pensamento que ela questiona que ela participa da aula que ela responde aos próximos aos colegas durante a aula crianças curiosas que solucionam problemas igual o probleminha do paraquedas probleminha da massinha que a gente tinha feito no anterior enfim e o que eu quero fazer agora é analisar e responder as minhas perguntas de pesquisa e continuar no PGP porque agora a gente vai entrar no agrupamento como agrupamento F e continuar o trabalho dando devolutiva para os alunos eu coloquei só que eu não coloquei se alguém quiser alguma referência pode falar tudo obrigado ninguém expliquei também assim que ótimo esse é problema é eu eu tenho na voz da estudante primeiro eu queria parabenizar porque eu acho muito bonito o trabalho do seu trabalho acho que é sempre muito importante entrar em sala de aula a gente vê assim pelo menos eu vejo a hora a gente está tendo oportunidade no ensino mesmo e é muito difícil porque os alunos já chegam com algumas concepções criadas eles criam um ensino fundamental até sei lá quando eles vão crescendo alguém vai falando para eles que é ruim que é ruim não sei o que não sei o que então os meninos saem do 9º ano com a concepção formada de física não presta é chata é difícil eu não quero isso então dar aula e convencer os meninos a prestarem atenção e se interessar na matéria assim levam um certo tempo e eu acho que deve ser muito legal para vocês chegar e os meninos estar com essa recepção igual foi dito ontem vocês já formam uma cabeça diferente talvez eles vão ser as crianças que vão falar para os colegas o contrário que a física é legal que vale a pena fazer e que vale a pena que eles gostaram então eu quero saber como que vocês como que vocês se sentem com essa responsabilidade porque vocês estão formando uma concepção talvez que eles vão levar para o resto da vida então como que é isso eu particularmente fico muito feliz e muito preocupada também porque eles vão com a ideia daquela física que a gente está levando lá para a Santa Helena chega lá no ensino médio quebra no meio dependendo do professor que ele pegar e aí vai desencantar totalmente então não dá para saber o que vai acontecer com essas crianças no futuro a gente espera que eles que algumas coisas não sejam perdidas que é a vontade de perguntar a vontade de participar trabalhar em grupo que a gente procura fazer isso bastante nas nossas intervenções negociar com o colega ter a sua vez de participar da aula porque o que a gente chega lá faz uma pergunta é um estado caótico você não tem ideia todo mundo levanta a noite e fala ao mesmo tempo eu queria só apresentar o poder com o professor que você falou é muito bom e também muito preocupante porque eu pessoalmente eu fico preocupada em repetir as coisas que a gente luta contra eu me preocupo com isso e não vou dar e não me dar e não tirar a esperança deles porque é uma coisa muito delicada mas uma coisa também que a gente tem que levantar que a gente fala muito do Santa Helena porque o Santa Helena é muito bom muito maravilhoso que os meninos nos escutam que os meninos gostam muito da gente mas isso também não veio de graça quando a gente encontrou esse acupamento a primeira vez foi muito complicado porque eles tinham acabado de entrar no primeiro mundo desde foi o primeiro ano do ciclo então também tudo isso que eles têm hoje todo o jeito que o nosso trabalho está organizado e aquelas maravilhas de crianças que a gente tem não não foi de graça foi muito trabalhoso foi muito complicado foi enfrentamento da gente para a escola da escola para a gente e dos alunos no meio disso tudo porque os alunos também ficam numa situação difícil porque a tia Ju e a tia Jennifer entra a nossa aula as professoras acham que é uma bagunça mas eles vão para a próxima aula a outra tia está lá e tem que ficar na fila então isso também é complicado para eles a gente também tem que tentar entender que se os meninos vão sair ano que vem a gente está tentando fazer alguma coisa para eles não saírem sendo despedidas mas no ano que vem de novo se a gente continuar lá a gente vai ter os mesmos diferenciamentos de novo porque os alunos que nós fizemos a ambientalização que nós conhecemos eles vão para outros lugares mas a gente vai continuar lá então a gente vai ter que fazer tudo de novo e é um ciclo porque a gente como professor também tem que entender que é um ciclo os meninos vão crescendo então eles vão embora e a gente continua na escola e a gente tem que ficar se reinventando o tempo inteiro eu quero só colocar uma coisinha que eu vou fazer todos os meus trabalhos o envolvimento também da comunidade escolar os pais nesse trabalho de alunos indisciplinados no caso do Matheus que um estreão ali não é segredo para ninguém o menino simplesmente ele aprontar todas inclusive em casa e a partir do momento que ele recebeu uma atenção maior recebeu carinho até a mãe dele chegou lá e disse perguntou o que nós tinha feito para o menino e o que ele tinha melhorado em casa a mãe chegou chorando para mim na nossa pedagógia professora eu só agradeço a senhora agradeço a essas meninas que estão trabalhando com ele também ao grupo que está trabalhando com ele também porque o interesse dele era tanto que ele se propôs a mudar de jeito a trabalhar com aquilo ali hoje ele é uma outra pessoa eu coloquei na minha apresentação uma foto dele ali até as meninas as pessoas que estavam aqui com o cabelo todo comprido a mãe queria que ele cortasse o cabelo ele dizia que não ia cortar porque ele gostava que o cabelo é comprido porque não precisava cortar agora ele chegou todo o cabelo encortadinho então ele está outra pessoa não é por causa do cabelo mas a questão não interessa tem cabelo comprido ou não a postura desse menino hoje é diferente dentro da escola o olhar desse menino hoje é diferente dentro da escola o olhar dos professores para ele hoje é diferente ele faz questão de mostrar o que ele está fazendo então a gente faz a diferença na rua das pessoas aí o Wesley ele está preocupado também é que eu falei com o menino lá que foi o aluno do Senado e agora é ali é um outro problema é um outro aluno com outro problemático e ele se encontrou num lugar em que ele está ali que ali é o outro que ele se encontrou mas ele está interessado ele chega então assim é essa aquela foto que a gente mostrou do abraço né esse é todo dia aí a gente diz ah mas o professor não pode dar todo esse mas a gente precisa falar disso também é importante e é construtivo né na questão desse desse acolhimento dessa afetividade faz parte tem também aqui tá tem minha outra pergunta ele coloca um ponto importante no trabalho dela que é o a idade da ciência porque eu particularmente cheguei no ensino médio eu não conhecia física e foi bem um impacto pra mim mas eu dei conta e o que acontece a física no ensino médio não está voltada pra ciência porque o ensino médio está no Brasil que é a escola particular que ele tem sendo oficial a ciência no Brasil estão voltadas ao vestibular e as escolas de pontos do estado assim as minhas horas também estão seguindo esse caminho então eu acho que é na educação infantil um ensino fundamental que é onde as crianças tem que de fato ter esse contato com a ciência mesmo porque a física no ensino médio não é a ciência é um é um 16 estudos pra passar no titular e a visão que eu tenho dos meus professores de física é de referência porque eu não tinha engenharia em mente e sempre que eu tinha um bom grupo de engenharia eu não ia perguntar no professor de física porque é uma área que abrange muito o professor sempre escreve dessa eu não sei perder a palavra aqui mas sem problema pensa vamos eu quero dizer que o projeto de vocês em grande escala está um que não vai mudar o papel da ciência no Brasil eu gostei uma coisa eu disse esse material que elas têm tem um livro de prática dos meninos é verdade muita gente pergunta o que tem a ver física com o ensino fundamental mas são vários conteúdos que a gente trabalhou foram conteúdos que a gente tirou tudo muito didático é isso o que eu ia falar Jânica eu queria organizar você trabalha muito bom e como você é educadora jovem e com a sua experiência recente na alimentação com o que você falou eu queria perguntar sobre o seu sentido de qual a sua experiência de vida como educadora para você poder ser uma pessoa que pode ser um instrumento que pode pegar uma ciência tão bela como a física e fazer elas tornar algo fascinante para a criança ver o brilho nos olhos dela de ver aquilo como algo belo não como aquela coisa terrorizante que foi falada para elas e essa ciência sendo explicada de forma didática claro que reduzindo algumas coisas que não tem como a fazibilidade dela ser aplicada a elas mas sendo mostrada para elas de forma que elas entendam algo que pode ser para muitos muito complexo mas às vezes vocês conseguem ensinar para a criança que as pessoas ao se fecharem deixarem que isso não pudesse chegar para elas e as crianças às vezes conseguem aprender com a forma que o seu ensino eu acho engraçado porque assim não sou eu que dou aula não é a Juliana que dá aula as próprias crianças dão aulas para as próprias crianças porque quando a gente chega lá com a pergunta aí o coleguinha já levanta a mão e já responde para o coleguinha do jeito que o próprio coleguinha tem é engraçado isso porque você é igual o Wesley que estavam falando agora há pouco que chegou na sala no ano de 4º ano e uma aluna descreveu o heliocentrismo sem nunca ter visto falar coisa que é um heliocentrismo sem o nome o que a gente vai e faz dar é dar todos praticamente dar nos meus dois porque tudo eles já sabem já sabem praticamente tudo e aí um chega e ensina para o outro que ensina para o outro e aí vai formando uma rede de discussão de ideias porque a ideia não é eu ensinar para eles é eles terem a vontade de aprender de conhecer e com essa vontade discutir entre os colegas entre eles mesmos e nessa vontade eles acabam ensinando uns aos outros e aí como é que fica o currículo da escola no sentido da matéria de ciências por exemplo porque como você percebeu o trabalho de vocês demanda de muito tempo o seu trabalho então muitas aulas e com relação ao currículo da escola eu acho que foi um pouco e com relação ao currículo e com relação ao currículo e com relação ao currículo e com relação ao currículo